Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso show Aproveite e a noite é daquele jeito, hein? Pode ir, né? Seu repertório de desculpas eu conheço, hein? Fala igual, vai agora! Quando ele acaba, você desinverteira a culpa Sem argumento, a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir O nome da voz grossa! E aí? Você, 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 o cliente, o que é pior É achar que eu sempre vou estar aqui Sábado à noite você pode achar E o posto vai te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lhe dar e vai sempre saudade Aí você vai me procurar E não vai querer voltar Eu não vou mais Não vou mais Voltar Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba, você tenta inverter a culpa Sem argumentos a saída Sem argumentos a saída De mim vai lhe dar e vai sempre saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar De novo vai querer voltar De novo vai querer voltar E eu não vou mais Não vou mais Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar e vai sempre saudade Aí você vai me procurar Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar E eu não vou mais Não vou mais Voltar Oh, coisa boa Melodia uma dessa, meu filho Essa é a produção do seu patrãozinho